Olá, eu sou a pastora Yara e eu sou o professor Werner e nós estamos fazendo esse vídeo para contar para vocês como nasceu a canção de Natal, Marchinha da Estrela Guia. O que nós queríamos era fazer uma canção que retratasse o Natal no verão, sem neve e sem frio. E para isso eu pedi que a Yara escrevesse uma poesia. Para escrever essa poesia eu me inspirei no seguinte, quando a nossa filha era pequena nós celebravamos o Natal fazendo o presépio vivo. As crianças se vestiam de anjos, de ovelhas, de pastores, de Maria, de José, de reis magos e nós brincavamos no quintal. Nós começávamos de tardinha, quando o céu era muito azul ainda. Íamos até anoitecer, quando apareciam as primeiras estrelas. Então nós apontávamos para o céu e dizíamos crianças, olhem a Estrela Guia. O principal objetivo dessa canção é fazer com que cada uma, cada um, se sinta parte do nascimento do menino Jesus, ao lado dos personagens tradicionais. Como diz uma linha da canção, pastores, anjos, todos nós também, cantando a Jesus que nasceu em Belém. Esse ritmo que a Yara acabou de cantar se chama Marcha Rancho, é um ritmo bem brasileiro e por isso eu escolhi esse ritmo para fazer a música da canção, porque eu achei que combinasse com todo esse contexto. Por isso também o termo Marchinha. E foi assim que nasceu a Marchinha da Estrela Guia. Estrela Guia a iluminar, revela a esperança no peixe maninar.